Salve galera, bem-vindos ao meu canal Historical Soccer e hoje a gente vai reagir aqui a um vídeo relacionado ao clássico carioca que rolou hoje entre o Botafogo de futebol regatas contra o Mengão em que o Botafogo não tomou conhecimento contra o time do meu xará Jorge Sampaoli e aplicou um 3x2 em pleno Maracanã só que não vai pensando que a gente vai reagir aqui aos melhores momentos esse tipo de conteúdo você vai achar a roda aí pela internet não, a gente vai reagir a um vídeo específico de um torcedor do Flamengo que soltou o verbo contra o senhor Gabriel Gol, sim o Gabigol meu, o cara ficou transtornado, pediram para eu reagir a esse vídeo, vambora eu vi só um pedacinho, mas cara, pouquinho que eu vi já deu para ver que é vídeo dos bons, vamos lá o Gabigol, 10 chances para fazer um gol, sai com uma marra ferrada ele é ídolo, vai sempre ser ídolo, duas libertadores, mas não pode ficar com essa perna que ele tem primeiro, manda ele treinar, perder peso, porque ele está muito ação do peso o que ele está que está ação do peso sou eu que trabalho de segunda a sábado ganha merreca todo mês, ele ganha milhões para fazer isso que ele faz dentro de campo eu agora vou gastar dinheiro na balada, ele vai curtir o ambiente de graça pode postar isso aí, colega, por favor você, você, por favor mesmo porra, esse cara porra, esse cara desiste, velho porra, ele é o é o cara perfeito para dar feedback empresa, cara, ele é educado, mas ele esculacha ao mesmo tempo ele, eu vou vou gastar dinheiro na balada agora só que o Gabigol vai lá e vai curtir de graça pode postar isso, por favor, colega vamos ver, vamos ver o cara está amassando o Gabigol aqui não meteu essa, velho muita bunda e pouco futebol caraca, mano cara, que isso esse cara eu acho que já estava para lá de Bagdad, né mano, muita bunda pouco futebol qual a chance de não ser o título desse vídeo salve galera, eu sou o Jorge um recado rápido quer ver se o vídeo jogando bola aparecer aqui no YouTube? só descer a tela um pouquinho para baixo e clicar no link onde está escrito envie seu vídeo estou esperando, hein e aí e aí e aí e aí e aí e aí